Por que Jesus disse, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Em primeiro lugar, Jesus estava citando o Salmo 22, um Salmo de Davi, que começa com o mesmo lamento. Ao fazer isso, ele estava cumprindo a profecia e se identificando com os sofrimentos descritos no Salmo. Essa conexão entre as palavras de Jesus e Davi destaca a profundidade da angústia de Jesus, mas também aponta para a esperança e libertação de que o Salmo finalmente fala. É um lembrete de que mesmo em momentos de profundo desespero, há uma promessa de redenção. Em segundo lugar, esse grito reflete o peso dos pecados da humanidade que Jesus carregou na cruz. Foi um momento de separação de Deus, Pai, ao assumir a plenitude de nossas iniquidades. Essa separação foi uma parte necessária do processo de expiação, onde Jesus se tornou Cordeiro Sacrificial para a salvação da humanidade. Através de seu sofrimento, Jesus preencheu a lacuna que o pecado havia criado entre Deus e a humanidade, oferecendo um caminho para a reconciliação e a vida eterna. Por último, as palavras de Jesus são uma expressão profunda de sua humanidade. Eles nos lembram que Jesus experimentou dor, tristeza e abandono, emoções que todos enfrentamos. Em sua hora mais sombria, Jesus sentiu o isolamento que o pecado traz. No entanto, ele permaneceu obediente à vontade de Deus, demonstrando sua fé inabalável e amor pela humanidade. O grito de Jesus na cruz é um poderoso testamento da profundidade do amor de Deus por nós. Significa o sacrifício final feito por nossa redenção e a esperança que temos em superar o desespero. Muitas pessoas não estão assistindo nossos vídeos até o final. Se você chegou até aqui, comente, Deus é fiel. Você pode nos ajudar curtindo, compartilhando nosso vídeo com algum amigo que precisa e salvando para você assistir novamente. Deus te abençoe. Para mais conteúdos como esse, nos siga.